Continuo no Isqueté, estou prestes a dar mais dois bilhetes, estou aqui na rua, entretanto há uma menina a subir a rua com uma pastinha cor-de-rosa, vou ver se ela, enfim, quer falar comigo. Alô, bom dia, como é que te chamas? Daniela. Daniela. Daniela, o dia está bonito, não está? Está, está lindo. És Vodafone? Sou. Podes provar que és Vodafone? Neste momento posso abrir o telemóvel, se quiser. É isso que tu passas. Ela está a ouvir música, entretanto? Exatamente. Uma foto muito bonita. E o Vodafone. Vodafone. PT, ora, o que é que eu posso dizer? Tenho duas coisinhas para ti. O quê? Duas coisinhas para ti. Agora o que é que te estava a apetecer? Não sei. E que tal? Dois bilhetes para o Rock in Rio. Está a gozar? Não estou, não. Para mim está ótimo. É bom começar assim o dia? É ótimo. Já valeu a pena acordar cedo. E valeu a pena ser cliente de Vodafone e ouvir a Mega Hit. Exatamente, é isso tudo. Ok, mais dois bilhetes dados. Isto é fantástico.